A Revolução Constitucionalista de 1932 foi um marco na história do Brasil e completou 85 anos. O Museu Bernardino de Campos em Aparo recebeu uma exposição com muitos objetos usados pelos soldados na época. Confira agora na reportagem de Leandro Chaves. Essa não é uma fotografia qualquer. O registro foi feito em 1932, enquanto esses soldados combatiam durante a Revolução Constitucionalista. A bandeira, exposta com orgulho, sobreviveu ao tempo e virou peça de museu. Esse e outros objetos da época puderam ser conferidos de perto no Museu Bernardino de Campos, em Amparo, durante uma exposição. São mais de 50 objetos que, de alguma maneira, fizeram parte da Revolução de 1932. Todos esses itens fazem parte de um acervo particular do Sr. Claudio Senese. Claudio, quando que começou toda essa paixão? Na realidade, começou com criança. Sempre gostei de arquivos militares, de brincar, desde criança. Depois você vai crescendo, vai lendo, vai estudando a história. E, mais tarde, depois de uma estabilidade financeira, aí você começa a adquirir objetos. E o importante é fazer esse tipo de exposição para que você possa passar cultura para o nosso povo tão carente. A Guerra Paulista, como ficou conhecida, tinha por objetivo a derrubada do governo provisório de Getúlio Vargas e a promulgação de uma nova Constituição para o Brasil. Os combates em todo o estado de São Paulo deixaram mais de mil mortos, de acordo com historiadores da época. Alguns dos capacetes usados nos conflitos estão entre as peças mais importantes da exposição. Cada uma dessas peças está marcada, de alguma maneira, a vida do combatente dentro do campo de batalha. Utensílios pessoais dos constitucionalistas, como pratos, binóculos e medalhas, ficaram à disposição do público. Os artefatos usados nos campos de batalha também chamaram a atenção. Já neste setor aqui, que praticamente fecha a exposição, o seu Claudio, a gente pode perceber que há muito do sentimento do combate dos paulistas na época, né? Sem dúvida. Aqui nós temos dois diários. Como você pode observar, olha a letra, primeiros dias de batalha. Então, ele descreve todos os dias do período que ele ficou lutando. Nesse caso, nesse momento, ele estava preso, estava confinado em um colégio, esperando ir para a batalha. Neste outro diário, a pessoa recortou todos os jornais da época, o que foi publicado, anotando o que aconteceu e cópia do jornal. Pouca gente sabe, mas na época os paulistas produziram seu próprio papel moeda. Algumas cópias daquelas cédulas fazem parte do acervo histórico. Aqui nós temos cópias dela, nós temos o modelo de 10 mil réis, 20 mil réis, 50 mil réis e 100 mil réis, que foi o maior valor emitido na época pelos paulistas. E lembra da bandeira lá no começo da reportagem? No final da exposição, é possível observar duas delas, que expressavam todo o sentimento de oposição ao governo na época. Como vocês podem observar, nós temos a bandeira brasileira ao fundo, a bandeira paulista acima, e principalmente o símbolo, que é, não sou conduzido, conduzo, que foi uma marca dos paulistas durante a Revolução de 1932. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Legenda por Sônia Ruberti